E no duelo das escolas de 3-5-2, quem se deu o melhor foi o 3-5-2 defensivo do Márcio Zanardi, que venceu o Sport por 3-0, o Sport que joga no 3-5-2 ofensivo. Um jogo muito interessante de se analisar e que liga o sinal de alerta para o time do Recife. O Sport, em dois jogos, levou sete gols. Enquanto isso, o Esmeraldino, time da casa, chega à liderança da Série B, pelo menos temporariamente. Então vamos falar sobre o que rolou nesse jogo e explicar para você o porquê da vitória do Goiás e da derrota do Sport. Tudo isso, depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que estão brigando pelo topo da tabela da Série B. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo, que me ajuda demais na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Marca o sininho para receber notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E considere compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. Beleza, então, sem mais delongas, antes de começar o vídeo, quero até pedir desculpas aqui para a galera em Esmeraldina, pois houveram dois jogos onde eu não consegui fazer a análise e trazer aqui para vocês. A conquista da classificação na Copa do Brasil, em cima do Cuiabá, e também a derrota contra o Havaí. Mas nesse jogo eu vou dar umas pinceladas e vocês vão entender mais ou menos do que está rolando no Esmeraldino. E quanto ao esporte, eu venho acompanhando vocês e o seu clube. Já tem algumas rodadas aí e vai ser interessante para você entender o que está rolando nessa equipe também. Por que dessas derrotas. E claro que eu sempre começo pelas escalações que estão aqui na tela. Como vocês podem ver, duas equipes que jogam no 3-5-2. Só que, vamos lá, sei que muitos torcedores do esporte vão discordar falando que não é um 3-5-2, porque o Mariano Sosso não joga com três zagueiros. De fato, não joga. Mas a formação em campo sempre fica trabalhando no 3-5-2. Seja com o lateral formando a linha de 3, ou até mesmo um dos volantes voltando para o meio fazendo essa linha. Às vezes o Dalbert fazia essa linha. Às vezes até mesmo o Pedro Lima saía como o primeiro jogador da linha pelo lado direito. E aí isso variava. Então o esporte joga de fato, em campo ele joga com o 3-5-2. E quando ele ataca, ataca com uma linha de 5. Já o Goiás entra de fato com três zagueiros. O Lucas Ribeiro, o David Brás e mais um. Agora eu me esqueci. Então ele joga com três zagueiros efetivamente. E quando sai para o ataque, geralmente sai em contra-ataque. Porque a proposta é desse jeito. É para jogar no contra-ataque. E beleza. Goiás e esporte se encontram em momentos distintos. O Goiás perdeu dois jogos seguidos. Mas, apesar de perder para o Havaí, permaneceu na zona de classificação do G4 da Série B. Por mais que tenha perdido para o Cuiabá, se classificou nos pênaltis. Então o Goiás vem até aqui num momento positivo. Já o esporte teve a desclassificação na Copa do Brasil. Mesmo com a vitória em cima do Atlético Mineiro. Onde fez um belo jogo, diga-se de passagem. Mas aí teve derrotas no Campeonato Brasileiro em sequência. Teve a desclassificação na Copa do Nordeste. Com um resultado extremamente amargo e ruim. Em casa, com uma goleada para o Fortaleza. Que é um time de Série A, a gente entende. Mesmo assim, o esporte pelo menos esperava competir mais com o Fortaleza. Mas no primeiro tempo o Fortaleza já fez quatro gols. Então foi um resultado muito acachapante para o esporte. E aí inicia essa partida com o esporte melhor na partida. Pelo menos nos primeiros dois minutos. Por que eu estou falando desse jeito? Porque assim, o esporte, ofensivamente falando, é uma equipe extremamente envolvente. É uma equipe que consegue trabalhar a bola com uma certa consciência do que está fazendo. Sempre sabe muito bem o posicionamento dos seus jogadores de frente. É muito bem treinado na parte ofensiva. Só que estava enfrentando uma equipe que, além de ser muitíssimo bem treinada defensivamente, também tem uma arma muito letal para o time do esporte. Que é o contra-ataque. O esporte, quando se lança o ataque, ele abre os seus pontas e sobe com uma linha de cinco. Geralmente o Pedro Lima e, se não me engano, era o Dalbert, que subia pela esquerda. Posso estar enganado. Me corrija aí nos comentários. Mas ele sobe com uma linha de cinco. E deixa as laterais livres, espaçadas, para o adversário, se tiver velocidade, poder subir por ali. E o Goiás tem velocidade de sobra para fazer isso. É o Paulo Baia. É o Wellington. Tem mais jogadores aí que agora me fugiu. Mas tem velocidade. E, além disso, tem um jogador que faz muito bem a parede e fazia muito bem os lançamentos. Que era o Thiago Galhardo. Que, por mais que seja um centroavante, ele tem uma característica de muita consciência em campo. Ele consegue se portar bem, se posicionar bem e encontrar os espaços e os passes. E, dessa forma, o Goiás recuperou a bola no meio de campo. Subiu. Isso em quatro minutos do primeiro tempo. Aos quatro minutos. O Goiás recupera a bola, gira com o Juninho, um dos outros jogadores de velocidade que o Goiás tem. Parte pelo meio, livre de marcação, porque o Sport, ao se lançar para o ataque, deixa muitos espaços na defesa. O Juninho subiu com uma certa liberdade e encontrou um passe na direita, nas costas do lateral que havia subido para o ataque. E aí foi matador. O Goiás recebeu a bola pela direita, tocou no meio, ainda teve um pequeno bate-rebate, mas a bola sobrou livre para a finalização para o gol. Com quatro minutos do primeiro tempo, o Goiás fazia um a zero. E isso é um sofrimento para o Sport, porque não é a primeira vez que isso acontece, né? O Sport começa o jogo e sofre com problemas defensivos. No jogo contra o Fortaleza foi desse jeito. E, mais uma vez, ele peca nesse problema. Porque, assim como o Fortaleza, o Goiás tem um excelente contra-ataque. E o contra-ataque é o calcanhar de Aquiles do 3-5-2 ofensivo. Como vocês muito bem podem saber, acompanhando os vídeos aqui do canal e também vendo o próprio Sport jogar. Onde ele sobe com uma linha de 5 e deixa espaços na defesa. O Goiás fez o gol. O Sport não conseguiu criar grandes chances de gol, porque o Goiás tem uma defesa muito sólida. Marca em duas linhas, uma linha de 5 e uma linha de 4, deixando apenas o Thiago Galhardo à frente para a recuperação. Então, assim, é um time extremamente fechado, que tem a proposta do contra-ataque como seu foco principal de jogo, mesmo em casa, mas não é uma equipe, vamos dizer assim, covarde. Uma equipe que só entrega a bola para o adversário e pouco faz. Não, pelo contrário. O Goiás é uma equipe que tem um contra-ataque extremamente efetivo. Quando recuperava a bola, era sempre um perigo sério de gol. E o Goiás ainda teve várias chances, inclusive com o Paulo Baia, numa finalização de cara para o goleiro. Teve outras finalizações de cara com o goleiro Kaique, que o Goiás acabou perdendo. Então, assim, o 1x0 poderia ter sido mais ainda no primeiro tempo. O Sport se resguardou ao fato de ter um cruzamento e uma resvalada ali que o Tadeu defendeu e foi só. O primeiro tempo do Sport foi extremamente inefetivo. Principalmente porque o Sport na frente, hoje, estranhamente, estava com muitos espaços entre seus atacantes. Pedro Lima estava sozinho pela direita, o Romarinho isolado pela esquerda, o Lucas Lima estava sem posição, o Tite Ortiz a mesma coisa. Perdidos dentro de um esquema que funciona bem quando eles estão entrosados. Hoje parecia um pouco desentrosado o time. Mesmo tocando bem a bola eventualmente, o Sport ainda assim parecia um pouco perdido quando tinha a bola. E eu coloco isso muito no mérito da defesa do Goiás, tá? O Goiás fazia uma marcação tão bem encaixada que o Sport dificilmente conseguia triangular essa bola por ali. Segundo tempo veio, as substituições vieram e o início do jogo o Goiás foi até melhor no segundo tempo. Mas o Sport também teve boas jogadas e o jogo era até relativamente truncado. O Sport não criou grandes chances, pelo menos até o gol do Goiás, mas tinha a posse da bola. E o Goiás ainda mantinha o contra-ataque como sua arma mais forte. E dessa forma, o Goiás conquistou uma falta ali perto da área. A falta foi cobrada. O jogador do Sport resvala na bola e ela vai para o meio da área. O Marcão finaliza. A bola entra. Depois de bater no goleiro, bater no Pedro Lima. Entra o juiz. Depois que a bola entrou, o Pedro Lima tira a bola e a bola volta no goleiro Kaique. Mas o juiz apita, ele ia dar alguma infração. Mas antes disso, o Banderia já havia corrido para o meio do campo, sinalizando o segundo gol do Goiás. E aí eu vou entrar na polêmica do gol do Goiás. Por quê? Tem pessoas que vão dizer que o gol foi ilegal. Porque o Marcão estaria impedido. Realmente, se a bola na cobrança da falta fosse diretamente para o Marcão, seria infração e impedimento que seria marcado o tiro livre indireto. Porém, quando a falta é cobrada, o Marcão está em porção de impedimento, mas a bola não vai para ele. A bola passa por toda a extensão da área e vai na direção do segundo pau, onde ele não se encontrava. Ele estava no meio da área. A bola resvala em um jogador do Sport e volta para ele, montando, assim, uma segunda jogada, um segundo momento dentro da área. Nesse momento que ele recebe a bola, ele recebendo a bola do adversário, não há impedimento. Ele finaliza e a bola entra, passa completamente da linha. Entra o juiz e o Bandeirinha sinalizaram corretamente o gol. Sei que tem torcedores do Sport que vão discordar disso, mas, infelizmente, eu tenho que passar para vocês a regra, tá? Não vou dizer para vocês que seja justa ou injusta, não vou entrar nesse mérito, porque regra é regra. Mas, para você entender, foi dessa forma que aconteceu. E, infelizmente, para o torcedor do Sport, o gol é legal. O juiz foi correto, apesar da marcação confusa, né? Apitar depois que a bola entra, enfim. O juiz fez uma bagunceira que só piorou a situação, mas a marcação foi correta. Pouco tempo depois, inclusive, teve um possível pênalti, onde a bola passa por baixo do jogador do Goiás e resvala em sua mão, que estava em direção ao chão para fazer o apoio. Dada a regra atual do futebol, onde a mão de apoio não configura pênalti, não foi marcado o pênalti também corretamente. E vocês vão saber, vocês vão lembrar de diversos jogos onde o pênalti foi marcado nessa situação. E em todos onde foi marcado, essa marcação foi errada, tá? O time que foi prejudicado estava sendo, de fato, prejudicado. Porque a regra não estava sendo seguida. Então, assim, para a informação ficar precisa e imparcial, eu tenho que trazer para vocês a regra na lata. E eu, se tivesse sido errado, eu ia reclamar, eu ia falar aqui com vocês, mas, infelizmente, para o torcedor do esporte, as duas marcações foram corretas. E depois do segundo gol, o esporte tentou se lançar, teve uma chance bem clara ali, com um cruzamento que foi no peito, praticamente, quase no peito, do jogador do esporte. E aí a bola passou raspando na trava esquerda do goleiro Tadeu. E que, se não me engano, galera, foi só, tá? Ah, teve uma cobrança de falta do Lucas Lima também. Foi perigosa e o esporte fez isso. Então, assim, me lembrou um pouco o jogo contra o Ituano. Só que contra o Ituano, o esporte jogou contra uma equipe que tem defesa ruim. Então, o esporte, mesmo jogando contra uma equipe recuada, defensiva, o esporte ainda conseguia criar jogadas. Contra o Goiás, o esporte simplesmente foi anulado por uma defesa muito bem postada. E ainda teve o terceiro gol no finalzinho, no momento em que o Goiás já não estava mais preocupado com o ataque. Mesmo assim, conseguiu envolver o esporte, com um toque de bola daqui para ali, dali para aqui. E cruzou e encontrou jogador livre de marcação do lado esquerdo, que cabeceou e fez o terceiro gol. Dando números finais à partida. O esporte perde mais uma partida de goleada. Agora, por 3x0, começa a ligar o alerta. Porque os times estão começando a entender o problema defensivo do esporte, que são as laterais extremamente vazias de marcação. Então, por ali, os times encontram espaço para jogar, para cruzar a bola, para triangular, chegar na área. E o esporte não tem corrigido isso aí. Está faltando a cobertura nas costas dos laterais. Principalmente nas costas do Pedro Lima. que, por mais que seja um lateral, joga no esporte quase como um ala. E aí, cara, para voltar para marcar é realmente muito complicado. Então, assim, o esporte tem problemas sérios defensivos, principalmente na recomposição e no contra-ataque, que ele precisa corrigir urgentemente, pois já está ficando para trás da tabela. O esporte, nesse momento, está fora do G4. Enquanto isso, o Goiás recuperou-se da derrota contra o Havaí. A derrota que, inclusive, foi uma derrota que está dentro dos padrões. O Havaí com o comando do Giuseppe Dalbroso vem fazendo um bom trabalho e vem em uma sequência de vitórias, vem melhorando bastante e chegou até o G4. O Goiás perdeu uma derrota até ok, esperada, 2x0, mas se recupera rápido e consegue uma vitória importantíssima que coloca ele, no momento, na liderança da Série B. E agora ele vai ter que secar os adversários. Aí vai ter que secar Havaí, Santos e outra galera aí, né? Que tem aí na parte de cima. Porque se esses times não conseguirem a vitória, talvez o Goiás ainda consiga permanecer na liderança. Mas o Esmeraldino começa muito bem a temporada da Série B, começa muito bem a competição se firmando na parte de cima. O esporte vai precisar correr um pouco atrás do prejuízo. Teve derrotas inesperadas, principalmente aquela do Havaí, né? Jogando em casa, aquele 2x1. Então, assim, são derrotas que podem cobrar um preço caro no restante da temporada. É importante recuperar-se e recuperar-se rápido. Mas e aí? O que você achou do jogo? O que você achou dessa análise? O que você achou da derrota do esporte, da vitória do Goiás? Deixa aí nos comentários o que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Ah, uma coisa importante que eu sempre esqueço de falar. Se você torce para outro clube, não seja o esporte ou o Goiás, quer ter uma análise como essa, mais detalhada, mais tática, deixa aí nos comentários que eu vou ter prazer em trazer para vocês, tá? Se tiver bastante comentários, eu venho e trago um vídeo para vocês com análise. E se vocês quiserem que eu continue trazendo as análises, coloca também aqui nos comentários, tá? Clica no sininho, inclusive, para receber notificação quando essas análises saírem aqui no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que outros torcedores vejam, curtam o vídeo e, quem sabe, eles também possam comentar aqui para que a gente continue fazendo esse trabalho aqui no YouTube. e considere se tornar membro do time que mais cresce nesse YouTube. É o Gader Futebol Clube, que por apenas 1,99, você entra no grupo, faz parte do grupo dos membros, você tem comentaristas no YouTube para comentar com você por lá, como Daito Madeira, Pedro Rivamar, entre outros, conteúdos exclusivos, antecipados e muito mais. E ainda me ajuda a continuar trazendo esses vídeos aqui para o YouTube. Beleza, vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês. Um abraço de torcedor para todos vocês. Um abraço de torcedor para todos vocês.